No começo de 2021, fechei um contrato de R$ 450,00. Passados alguns meses, durante a mentoria, eu fechei um contrato de R$ 2.600,00. Oi, meu nome é Guilherme, sou assessor de eventos e eu queria contar pra vocês por que a mentoria elite foi tão importante na minha história. Em 2019, eu comecei a trabalhar com eventos, cobrando R$ 180,00 por evento e ainda fazendo o chamado cerimonial do dia. Em 2020, eu aumentei esse valor para R$ 200,00 e pensava que em 2021 ele ia aumentar para R$ 300,00 no máximo. Mas não. Profissional de 2020, eu matrei a Jéssica e em março de 2021 comecei a acompanhá-la muito. Fui estudando o que ela publicava no Insta e até cumpriu o custo de gatilhos mentais dela. Mas parecia que faltava alguma coisa. Personas, criptos de vendas, páginas de vendas e o mais importante, eu mesmo. Eu tratava como a ter alguma postura, postura de assessor de tela o tempo todo, isso não casava com o meu jeito. O meu eu começou a gritar querendo que eu fosse quem eu sou também no meu trabalho. E a elite tem papel nisso. Com a mentoria eu consegui resolver meu posicionamento, minha persona, entre tantas outras coisas. Mas principalmente eu me resolvi. No começo de 2021, eu fechei um contrato de R$ 450,00. Passados alguns meses, durante a mentoria, eu fechei um contrato de R$ 2.600,00. Minha vida mudou e o Guilherme, que nem sonhava com esse valor, hoje tem a capacidade de valorizar o seu serviço e se valorizar também. E eu tenho que agradecer a Jéssica por essa mentoria, o acompanhamento, o conteúdo, tudo é feito para nos ajudar. E agora eu não consigo nem sequer deixar a mentoria. Venha você também para a mentoria elite, porque afinal de contas, a ponta fecha. E agora eu tenho que agradecer a Jéssica. E agora eu tenho que agradecer a Jéssica. Jéssica. Obrigado.